Olá meus queridos e abençoados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer uma receita, mas é uma receita de saúde. Uma limpeza nasal maravilhosa, adeus nariz entupido, adeus catarro. Abençoados e abençoadas, essa receita é maravilhosa e fácil. Meu filho já estava 7 dias com o nariz super entupido, cheio de catarro, 7 dias fazendo nebulização, usando antialérgico em apenas 3 dias. Meu filho conseguiu respirar melhor. Gente, é maravilhoso e eu pensei, vou passar para as pessoas que visualizam meu vídeo, porque eu sei que tem muita mãe que fica muito aflita quando vê seu filho sem conseguir respirar. Claro que em alguns casos a criança tem adenóide, mas se for realmente nariz entupido, aquele catarro que não quer sair, você vai ver como é simples e fácil. Você vai precisar apenas de soro fisiológico, uma seringa e um refratário de vidro para você levar o soro fisiológico ao micro-ondas por 20 segundos. Apenas 20 segundos é o suficiente. Não deixe de colocar um pouquinho na pele para que você veja que realmente está morninho. Por que morno? Por que? Porque vai amolecer aquele catarro que fica grudado e não quer sair. Então, apenas 20 segundos. Você pode colocar 200 ml de soro fisiológico. Por que? Você vai colocar 4 vezes em cada narina. 4 vezes na narina direita, 4 vezes na narina esquerda. Sempre com a boca aberta, respirando pela boca. Você vai ver meu filho fazendo a seguir. Também serve para você que tem rinite, que tem sinusite. Eu já tive uma sinusite que saiu catarro pelos olhos. É isso mesmo. Esta é uma limpeza nasal caseira, mas sempre procure ajuda de um profissional otorrino, laricologista, se o caso não for só catarro, não for só alergia. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando aí o seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, pois muita gente está precisando de uma solução como essa. Muito rápida, muito simples, que você vai poder dormir melhor. Vou terminando aqui desejando a paz e a proteção de Cristo sempre. Um grande abraço a todos vocês e fiquem a seguir com o passo a passo. Beijos e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri